Quem entrega a vida, quem doa a vida por um bem maior, tem a capacidade de reassumir a vida de novo. Mas quem gasta a vida de uma forma aleatória, sem nem nada, sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo, não tem como reassumir a vida. Por isso que a gente vê hoje no mundo tanta gente perdida. Memento mora, eu só tenho hoje, eu só tenho agora. Rian Kippo Jordi, eu só tenho hoje para te amar, só tenho hoje para gastar a minha vida por um bem maior. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso. Viva o Teóso, Péreo e Coro Maria. Esse dia 4 de novembro de 2024. Nós estamos na trigésima primeira semana do nosso tempo comum. Nessa segunda-feira é o dia de agradecer a todas as pessoas que contribuem com o Teóso. Muita gente contribui com o Teóso. Muita gente ajuda. A gente sempre precisa mais. Sempre é a conta. Sempre é ali bonitinho. Sempre dá certinho. Todo mês. E a gente sempre necessita de vocês para a gente continuar o nosso trabalho. É por isso, então, que sempre na segunda-feira eu agradeço mesmo de todo o coração. Se não fossem as pessoas que ajudassem, contribuíssem, fizessem as suas contribuições voluntárias, né? Aí nos nossos meios que nós temos aí nos nossos vídeos. O Teóso não estaria aqui ou estaria talvez só gravando mesmo e jogando aqui o Teóso de qualquer maneira como uma gravação. Mas a estrutura, as pessoas gostam de um vídeo bem elaborado, com som bom, com tudo bom. E é graças aí à equipe que trabalha conosco. Então, você que ajuda, muito obrigado. E eu continuo aí pedindo todos os dias e rezando por você mesmo, nas minhas intenções. Todos os colaboradores, todos os benfeitores do Teóso. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe você. E você ainda que não ajudou, você ainda que não ajuda, ajude a cada um de nós. O Evangelho de hoje, ele tem tudo a ver com um grande santo hoje, que é São Carlos Borromeu. Hoje nós celebramos São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu é muito famoso porque ele começou os seminários, as formações dos padres. E eu aprendi com São Carlos Borromeu sobre essa caveira que sempre tem aqui na minha escrivaninha. Está aqui a minha caveira. Porque São Carlos Borromeu, ele tinha sempre uma caveira na escrivaninha dele. E ele dizia que essa caveira que está na escrivaninha dele, lembrava o memento more. Lembrava que ele ia morrer e que ele não poderia perder nenhum minuto na vida. E hoje o Evangelho, que é próprio de São Carlos Borromeu, que é João no capítulo 10, versículo de 14 a 21, diz que Jesus, ele entrega a vida, ele dá a vida. Ninguém me tira, mas eu por mim mesmo a dou. Tenho o poder de a dar e tenho o poder de a reassumir. Eu tenho o poder de dar a vida e eu tenho o poder de reassumir a vida. Sou eu que dou a vida, eu sou o bom pastor. Olha, nós vivemos neste mundo aqui e nós temos que ter a capacidade de nós entregarmos a nossa vida por um bem maior. Quantas pessoas estão vivendo, vivendo uma vida sem um bem maior? Quantas pessoas vivem uma vida sem o bem maior? Não estão nem aí pra nada. Não estão nem aí e vivem a vida ao seu bel prazer. Não gastam a vida por uma meta, não gastam a vida por um bem maior, não gastam a vida por nada. Quem hoje doa a vida pelos outros? Um pai de família, uma mãe de família. Quem hoje faz isso? Quem hoje doa a vida de fato mesmo? Quem hoje faz isso, eu dou a minha vida e eu tenho o poder de reassumir. Quem entrega a vida, quem doa a vida por um bem maior, tem a capacidade de reassumir a vida de novo. Mas quem gasta a vida de uma forma aleatória, sem nem nada, sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo, não tem como reassumir a vida. Por isso que a gente vê hoje no mundo tanta gente perdida. Memento mora, eu só tenho hoje, eu só tenho agora. Rian, Kipô, Jordi, eu só tenho hoje para te amar, só tenho hoje para gastar a minha vida por um bem maior. Pela intercessão de São Chabel de Mangluv, São Padre Pio de Peltrautini, Santa Terezinha, Domino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso nos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.